Música nova do forró musical Signos Ô saudade do sertão Copia bichão que essa é nossa Redonja azul, caminhão de vídeo, alô Davison Eu cheguei no forró, tava meio desanimado Cheguei com minha banda e o forró ficou pegado Aí o povo de toca o forró bem arrojado A banda pra ser boa, tem que tocar forró pesado Toque forró pra se dançar, toque forró pra se dançar E eu não vim pra conversar, eu não vim pra conversar Tem muita banda aí que não toca forró não O povo reclamando no meio do salão Toque forró pra se dançar, toque forró pra se dançar E eu não vim pra conversar, eu não vim pra conversar Eu cheguei no forró, tava meio desanimado Cheguei com minha banda e o forró ficou pegado Aí o povo de toca o forró bem arrojado A banda pra ser boa, tem que tocar forró pesado Toque forró pra se dançar, toque forró pra se dançar E eu não vim pra conversar, eu não vim pra conversar Tem muita banda aí que não toca forró não O povo reclamando no meio do salão Toque forró é numa palestra não Toque forró é numa palestra não Toque forró pra se dançar, toque forró pra se dançar E eu não vim pra conversar, eu não vim pra conversar Toque forró pra se dançar, toque forró pra se dançar E eu não vim pra conversar, eu não vim pra conversar Arrô Matheus Cedês, de Itapiúna, de Lugarri, meu filho Arrô Tonhão cantou, junto Forró musical signos, ô plegada de forró Eu também até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Vai, vai, eita forrazão Olha o swing, olha a batida É show, todo mundo dança Veja só o que você fez com nosso amor Consegui um texto impor, teu relacionamento Do nada E o estranho agora é você da minha vida Pode ir embora do caminho, cê não faz falta Você mudou Você mudou Tão de repente Deixou de lado e resfriou o amor da gente Você mudou Foi o que a pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu joguei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Joguei até onde deu Mas você não mereceu Passava o tempo pra brincar Você pediu pra terminar Você pediu pra terminar Caminhão, áudio e vídeo Caridão, Jesus Fã da CEDES É o Carlos Henrique Robson, divulgações O que já dá Veja só o que você fez com nosso amor Consegui um texto impor, teu relacionamento Do nada Do nada Agora é você da minha vida Pode ir embora do caminho, cê não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e resfriou o amor da gente Você mudou Foi o que a pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu joguei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Joguei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Passava o tempo pra brincar Pediu pra terminar Sucesso Sucesso Chão de avião Falando de amor no forró Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Só o casal Nutella com quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Só o casal Nutella com quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Que parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Só o casal Nutella com quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Só o casal Nutella com quem parar de seguir Aqui não Aqui não, aqui é casal raiz Orra Gabriel Orra Gabriel, garoto do Sars Orra Fabi da K3 Orra chefe cabeça de Chora Limão Tamo junto É! Forra musical signo Tchê! Sucesso Sucesso Do mestre Zé Cantor O beat no forró Vai menino! Desce bebida pra elas Pra galeta e pra morena Quando tão alcoholizadas Essas duas é problema Disputa de pepeca da frente do paredão Explodindo, explodindo Batendo a bunda no chão Vai explodir Vai explodir Bate a bunda no chão Desce bebida pra elas Pra caleca e pra morena Quando tão atualizadas Essas duas é problema Escuta de peteca na frente do paredão Explodido, explodido Batendo a bunda no chão Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Pulta explosiva, pô, pô Explosiva, pô, pô, pô Explosiva, pô, pô Pulta explosiva, pô, pô, pô Cabu, cabu, cabu Bate a bunda no chão Cabu, cabu, cabu Bate a bunda no chão Academia Bem-Estar O Teco do Edi Dido Taginos Bora de Estorado de Colô Mercantil Super Falcão O Bichê Bora Velto Show Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto em o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto em o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto em o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Eu pergunto em mim Hoje eu tô desejando E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim E foi a noite toda assim Ela arudada em mim E farra pra ser boa Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Caranto É dançar forra beijando E foi a noite toda assim Ela arudada em mim E farra pra ser boa Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Caranto É dançar forra beijando Vai! Alô Taíse Alô Tássio Alô Gerda Cláudio KT Esportes Em Fortaleza Alô Especial Minha Secretária de Saúde Jamila e Paz Tamo junto no forró Alô Zé Baú Tamo junto Junior Center Motors Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela arudada em mim E farra pra ser boa Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Caranto É dançar forra beijando E foi a noite toda assim Ela arudada em mim E farra pra ser boa Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Caranto É dançar forra beijando Alô Jonas Alô Siné Davi José do Junto Alô Chicão Casa Norte Show De Canidé Sem você O meu melhor amigo É o lito de cana E vou como um cachorro Jogado na lama Porque uma parte Minha não te quer A outra ainda ama Tô pagando na mesma moeda Todo mal que eu te fiz Agora estamos em paz Somos dois infelizes O sorriso em minhas fotos Não diz a verdade Eu tento me ver a potência Que a sociedade Não ando mais tão vaidoso Magicamente Não cuido mais da potência Não ando tão displicente Sem você Me vejo preto, branco Eu perdi a cor Até a minha escura Me abandonou Eu não consigo amar Mais ninguém Sem você O meu melhor amigo É o lito de cana Vivo como um cachorro Jogado na lama Porque uma parte Minha não te quer A outra ainda ama Tô pagando na mesma moeda Todo mal que eu te fiz Agora estamos em paz Somos dois infelizes O sorriso em minhas fotos Não diz a verdade Eu tento me ver a potência Pra sociedade Não ando mais tão vaidoso Magicamente Não cuido mais da potência Ando tão displicente Sem você Me vejo preto, branco Eu perdi a cor Até a minha escura Me abandonou Eu não consigo amar Mais ninguém Sem você O meu melhor amigo É o lito de cana Vivo como um cachorro Jogado na lama Porque uma parte Minha não te quer A outra ainda ama Falou, Davi, Caneira, Guixadá DCF, distribuidor Tamo junto Gente, sucesso Forró musicals Cruz ao vivo Bota na pegada do forró, menino Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Não dava o segurador Do que do coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De novo, meu dourado A vida de gado Que sempre amei Deixei meu cavalo De novo, trovão O meu laço O meu rei O meu velho jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade do azedo E da antiga viola Luvas, esporas Amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não É, sucesso no forró Meu nome de Boteco do Ed Academia Bem-Estar Dito Targinos Bora Romário Romário e Cris Boteco do Romário No ato do Cruzeiro Tamo junto, meu padrão Bora, Diego Teclas Tamo junto Eu acho que não Não dá pra ser morador Aqui no coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amar No carro e da atenção Deixei meu cachorro de novo morado A vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de novo trovão O meu laço, meu rei, o meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e da antiga viola Luvas, esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Sempre pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Sempre pra viver desse jeito Eu não aceito, não Bora, Alisson Moraes Bora, Hilária Freitas Eu não pego veneno Porque ele mata Eu bebo cachaça Eu tomo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Toma em forró Vai, vai Eita, forrózão Forró musical, sim, dança ao vivo É pra dançar, forró Show Segundo você me enxerga pra beber Eu tô dentro Dois, sou jogada, farra Desmandei o total Largado Feito com a prafeitória De atual Eu Só não pego veneno Porque ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu 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 não pego veneno Porque ele mata Eu bebo cachaça Eu tomo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu tomo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu 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 não pego veneno Porque ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eita, sou certo de vaquejada É com nós, menino Forró musical, siga em nós Ô, saudade do sertão Essa vai pro quarto Os meus dois é baú Meu amigo, o primacuto Vanderlei e Thiago Os homens fortes são Luiz O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada Tem muita branca Tem lorinha Tem lorina Do terreiro da fazenda Com baita festança E na varanda o fogo zero Tocando e a menina Balançando e vai até o sol ranhar E na varanda o fogo zero Tocando e a menina Balançando e vai até o sol ranhar O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada Tem um chadinho O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada Tem um chadinho Tem um chadinho Tem um chadinho Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada Tem um chadinho Tem um chadinho Tem um chadinho Por um lixo e pão Também é vaquejada Dois aços De três cacimba E um barreiro Um galho E um vizinho E um barreiro Dois aços De três cacimba E um barreiro Um galho E um vizinho E um barreiro O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gostar de vaquejada Puxa! Oh, porra bom! Esse gente menino Alô Júlio Souza Antônio Filho Davi José Jonas Valcineca pode Sucesso do embaixado Gustavo Lima Alô Júlio de Amor De novo Você vindo um esclavo bobo Dizendo que quer termina Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem horrível a nossa história Melhor você pensar em mim agora E sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Que quanto mais distante mais seu coração vai me querer Não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim É! Corra musical, siga-nos! Bora Vinícius! Paredinho, Vinícius! O estourado, Vinícius! É! Academia, bem-estar! O teco do Edinho Dito Targinos Patrocinador oficial do forró E de novo E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem horrível a nossa história Melhor você pensar em mim agora E sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Que quanto mais distante mais seu coração vai me querer Não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Não iria Não dá pra esquecer Que quanto mais distante mais seu coração vai me querer Não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim É! Falando de amor Bora Tom Gomes Bora Matheus E Os homens do uísque Do bichê A pressão Com a música Segue-nos Show! Amor Tom Gomes Bora Velton Bora Clayotão Se suorado Pra namorar comigo tem que entender que o sou sonambulo Pra namorar com mim tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu tô na cachorrada, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu tô na cachorrada, toma sua danada Do nada eu apareço na balada E esse é o problema, eu vou ter que te contar E esse é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu tô na cachorrada, toma sua danada Toma sua danada Pra namorar com mim tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar com mim tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma sua danada Eu tô na cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma sua danada Eu tô na cachorrada Toma sua danada Eu tô na cachorrada E esse é o problema, eu vou ter que te contar E esse é o problema, eu vou ter que te contar E esse é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Não quero me curar Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu tô na cachorrada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma sua danada Eu tô na cachorrada Toma sua danada Toma danadinha Bora Vinicius O estourado O homem do pancadão Bora Tom Gomes Bora Matheus E os homens do black Toma forró Forra musica o signos Do bichê da pressão Che Ei, já forra musica o signos E toma e forra no meio do mundo O povo deixou papai Papai deixou pra mim Aliança de família Joguei por rosarim Aí eu fui acendo Eu fui criando o gosto E olha eu Na boca do povo E olha eu Na boca do povo Três coisas nesse mundo Que eu não deixo não Oh, oh, mulher e o paguidão 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 Vai, o cheque de neve Oh, oh, mulher e o bom Roger Master Rata comigo Tico Jogar Alô, Felipe Mercadinho do Zé Wellington Mais um do posto Vai dançar Lava Jato Marcelo Deixou papai Papai deixou pra mim Aliança de família Eu fui criando o gosto E olha eu Na boca do povo E olha eu Na boca do povo Três coisas nesse mundo Que eu não deixo não Oh, oh, mulher e o paguidão 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 É isso coisa nesse mundo Que eu não deixo não Oh, oh, mulher e o paguidão 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 A voz do som Vamos Center Moto Da Bojone Farmácia São Sebastião Doutor Neto Amor Didi Batista Da 4 do Didi Amor Zé Valter Maravilha Eita forrazão Isso é forral musical Signos Respeca a nossa pegada Bichão Tio Tio Esse meu estátua Tá valendo o quê? Sei que foi o meu namorismo Levou sua oportunidade Lá, não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora você acha que é só dizer Vem cá que eu vou Ah, vão já E um, turmo a tos Dono Neto, farmácia São Sebastião Alô, Tico Jucá Esse é o destruidor, meu amigo Davi Carneiro em Quixadá, tudo junto Alô, Paico do Posto Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Vê se o meu estátua tá valendo o quê? Você quer comer um amor de risco Vê a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora você acha que é só dizer vem cá que eu vou Se quer ver outra aí, meu bem Nananine bem, igual ela só uma Se quer ver outra aí, meu bem Nananine bem, igual ela só uma Se quer ver outra aí, meu bem Nananine bem, igual ela só uma Se quer ver outra aí, meu bem Nananine bem, igual ela só uma Igual você tem cem A Rosênia do Sul Matheusinho do Quixadá Alô, Edinho, Boteca do Edinho Júlio Sousa e Otúlio, filho de Santa Muzia em Canindé Já é a quinta vez que você liga assim do nada Eu dormi em casa, eu dormi em casa, eu dormi em casa, eu dormi em casa separada Para de dizer que eu te trai Meu coração, meu coração, solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez que você liga assim do nada E eu dormi em casa, eu dormi em casa, eu dormi em casa, eu dormi em casa, eu tô beijando Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Bora meu patrão, meu irmão forte, Clói Busbendes, é nóis Paredinha, Vigusson, Paredão da Vissó, Paredão do Custódio Tamo junto no forró, no bichê, sucato de modos, Lago Verde, show! Lago Verde Lago Verde E tem festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi tá lotado, card na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é bagaceira Di, 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 don, 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 di, 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 don, 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 a galera bebe dança escutando o meu som A galera bebe dança escutando o meu som Di, 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 don, 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 a galera bebe dança escutando o meu som O Teco do Edino Forró O Teco do Edino Forró Patrocinador Forró E tem festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi tá lotado, card na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é bagaceira Tem festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi tá lotado, card na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é bagaceira Di, 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 don, 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 di, 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 don, 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 a galera bebe dança escutando esse som Di, 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 don, 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 di, 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 don, 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 a galera bebe dança escutando o meu som Bora, João Vitor, o Príncipe das Cocotas Vem, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Se teu namorado só te enganou Não fique deprimida e nem passou Prepara a maquiagem, passa um batom Não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look pra balada, convida as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Espenda esse corvinho que não pede deu Chama a galera, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Chama a galera, chama a galera, faz a rodinha Se teu namorado só te enganou Não fique deprimida e nem vai sofrer Prepara a maquiagem, passa um batom Não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look pra balada, prepara o melhor look pra balada Prepara o melhor look pra balada, convida as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corvinho que não pede deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Bate tchê 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 Borra Veltinho Gomes, meu patrão do Choró Borra Matheus de Itapiúna, o estourado Borra Jorge, o transão dos teclados É, Borra Musical Signos, do beat, do forró Show! Ei, que é Borra Musical Signos Olha a pegada como é que tá Só não dança quem não quer Maridão, mancha azul Alô de Nardô, caminhão de vídeo Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegam para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegam para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexe a budinha Bate palma, mexe a budinha Bate palma, mexe a budinha Faz grande vela Bate palma, mexe a budinha Bate palma, mexe a budinha Bate palma, mexe a budinha E só do rito Roberto de Fortaleza Bate palma, mexe a budinha Bate palma, mexe a budinha Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde moro todo mundo já comenta Essa gostosa é uma pimenta Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado quando passa na rua A gatinha vai dizendo No meio da rua Rai o sucrudo Rai o sucrudo Ela sai com todo mundo Rai o sucrudo Rai o sucrudo Ela sai com todo mundo Rai o sucrudo Oh vida de gado Galantia doiva de papo Fui chegando nela Não devorou muito A gente ficou Na leitada de empresário Eu tinha uma remute E noas minhas mentiras Ela criou de dor Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho E no coração E no meu beijo quente Ela se amarrou E no final da festa A preta é uma prova de amor Oh! Peri 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 periquete Prova que me ama andar no meu servete Peri 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 periquete Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Peri 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 periquete Prova que me ama andar no meu servete Peri 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 periquete Eu só tenho amor Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Quer cantar comigo Meu filho O Alisson Mesquita Deixa comigo Meu pai Eu cantou E garante a dor Eu vou de papo Eu fui chegando nela Na demora multe a gente ficou E aquele empresário tinha uma Hilux E nas minhas mentiras Ela acreditou Na verdade Aquele par de pião Só tem um carro velho E um coração E no meu beijo Os quentes Ela se amarrou E no final da festa Eu pedi uma prova de amor Oh! Peri 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 periquete Prova que me ama andar no meu servete Peri 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 periquete Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Peri 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 periquete Pra o que me ama andar no meu servete Peri 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 periquete Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Oh! Soldado do sertão Ei, menino Morra a música aos quilôs Mais passão especial Água e se mesquita Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra parrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra parrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão E os maus olhos E os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Dos cabelos cacheados Seu laço de vida Já laçou o meu olhar E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Dos cabelos cacheados Seu laço de vida Já laçou o meu olhar E agora E agora Eu quero ser teu namorado E agora E agora Eu quero ser teu namorado É, pra doçar forró Bora, Clói, Romedes Homem do forró, BD Tupitê No forró Show Puxa o pole, Gaitê Bora, Bruno Bora, Carlos Medes Os homem do forró Fui um forró Pra cá do carimbó Ninguém botou No forró, Bodó E aqui eu fui um forró Pra cá do carimbó Ninguém botou No forró, Bodó 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 Tinha pra mais de 15 convidados 17700, tá enganado 17700, tá enganado Ninguém votou no forro, votou 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 Paredão, Aldivígio Paredão, Jazu, Bora, Ednardo Homem do forró São Malakia, Cimarã Benta Vazinho matou no seu canto da pimenta da caxanga Era o tocador que só tocava Ninguém votou, ninguém votou no forro, votou 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 Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu não vou só Ó mana, deixa eu ir pro Forró-Badó, vem pra cá do Parimó Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu não vou só Ó mana, deixa eu ir pro Forró-Badó, vem pra cá do Parimó Ó mana, 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 vem pra cá do Parimó Bora Vindicão, o homem estourado do Forró Bora Pelino, o homem do Paridão Bora Alex, o homem estourado, o homem do Paridão Bora Zedio do Sol, show! Ó mana, vem pra cá do Parimó Legenda Adriana Zanotto